Nego do Borel, que foi expulso da fazenda por suspeita de abuso sexual contra outra participante, está dizendo nas suas redes sociais que pensa em tirar a própria vida. Vocês já viram isso? A Record jamais poderia levar para dentro de um confinamento pessoas que respondem a processos, seja por abuso sexual ou por qualquer outro motivo. Em primeiro lugar, porque expõem todos os demais participantes ao risco, ao perigo. Ora, vamos pensar juntos. Se um indivíduo está sendo investigado por sua má conduta, isso significa que ele, muito provavelmente, não possui controle absoluto sobre suas emoções. Nem em relação aos outros e nem em relação a si mesmo. É nesse ponto que reside o risco e a irresponsabilidade de reunir pessoas de perfil explosivo dentro de um programa de televisão, de um reality show de confinamento. A direção desse programa, centralizadora, tíbia, insegura e focada apenas e tão somente nos resultados de audiência do programa, não foi sequer capaz de comunicar aos demais participantes que ficaram lá dentro o motivo da expulsão de Nego do Borel. Repararam isso? Resultado interno do programa. Outros participantes, homens, comentam entre si que Nego do Borel foi injustiçado e que a menina lá, a vítima, na verdade armou tudo isso, armou uma armadilha, uma arapuca para que o Nego do Borel, estavam depois de uma festa, bêbados, subisse, entrasse lá na sua cama e, enfim, para vê-lo fora do programa. Será que ela teria planejado tudo isso? É o que eles estão dizendo lá dentro do programa. Sim, o machismo continua mesmo depois que o Nego do Borel foi desclassificado. Porque não foi comunicado aos participantes qual a razão da desclassificação dele, da expulsão dele. Então eles lá podem pensar o que quiserem. E por que é que não foi comunicado a razão para os outros participantes? Simples. Eu explico. Porque é muito mais interessante para a direção do reality, para a direção da própria emissora, que esse mau comportamento continue com outras pessoas. Que elas não sejam inibidas. Que elas amanhã ou depois façam a mesma coisa ou até pior. Não se esqueçam de que os participantes de um reality vivem dentro de uma bolha. Eles lá não sabem o que a gente está vendo, como o mundo está vendo o que aconteceu. Não sei se vocês perceberam, mas essa notícia foi parar até na Europa, em sites de notícia da Itália, de outros países. Agora vamos analisar o desdobramento disso do lado de fora. Aqui onde nós estamos, fora do jogo, no mundo real, em primeiríssimo lugar. O público continua apreciando o espetáculo de machismo e de bullying psicológico ao qual estão sendo submetidas, principalmente as mulheres do programa, inclusive a própria apresentadora. Porque é a primeira vez que uma mulher apresenta a fazenda. E ela já pega com uma situação dessa no meio. Eu diria até que a própria Adriane Galisteu deveria, deveria dar um basta nessa situação. Como, aliás, eu fiz quando estava lá. Não dava mais para mim. E para completar, negro do Borel, ainda mais confuso das ideias e descontrolado do que antes, está dizendo nas suas redes sociais que pode tirar a própria vida. Será que é só uma brincadeira de mau gosto dele? Eu estou dizendo, para que não aconteça. Ou será que é uma ameaça? Ele está querendo se fazer de vítima? Ou ele realmente é capaz de fazer algo assim? Por isso tudo, por todo esse contexto que eu estou colocando aqui, pela minha experiência, vou pedir de forma objetiva e clara. Esse programa tem que ser parado urgentemente, pelas autoridades, pelo Ministério Público. Não se pode aguardar que o pior aconteça. Isso já devia ter acontecido, não agora. Agora, lá atrás, eu fiz sete temporadas. Só piorou. Só piorou. Nesse sentido que eu estou falando aqui. As pessoas são manipuladas. Tudo é dito à revelia. Tudo é decidido, sem nenhuma discussão com ninguém. E aí, a gente agora está vendo a que ponto chega a irresponsabilidade dos produtores de televisão que estão colocando esse programa no ar. O amadorismo é até tolerável, tá? Mas a irresponsabilidade e o descaso com os seres humanos, não. Isso não pode ser permitido. Nem na fazenda, nem no BBB, em nenhum tipo de programa. O que está virando a televisão? Gente, eu muito me admiro que uma rede de televisão que pertence a uma igreja, no caso a Igreja Universal, possa permitir que esse mau exemplo continue sendo mostrado. E, pior do que isso, possa admitir pessoas em situação de risco. Só porque isso lhes garante um rio de dinheiro em anunciantes, que, aliás, eu não sei como é que marcas colocam o nome em programas assim. Falam tanto que a publicidade é exigente, que não pode isso, que não pode aquilo, porque é imagem. Como é que empresas e marcas importantes colocam seus nomes e seus produtos dentro de um programa que chega neste ponto? Mas a Igreja Universal, quer dizer, a Record, teve sérios problemas por causa da pandemia. O dinheiro que caía do céu, das mãos de seus fiéis, através de dízimos, parou de cair. Houve uma queda brutal. Então, agora, eles querem compensar isso. E usando, inclusive, a Fazenda para arrecadar dinheiro de publicidade desta forma. Eu já avisei aos bispos, já avisei anos atrás aos pastores artísticos da Record, que chegaríamos a esse ponto. Mas pode piorar. Pode piorar. É isso. Eu volto na próxima crônica. Ah, não esqueça, hein? Inscreva-se no canal e ative as notificações. E vamos ficar de olho nos fatos. Até a próxima.